Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus palco do momento Santarém aqui no Pará. Gente, já deu tudo certo ontem, ali né, conforme eu fui reportando aí pra vocês que eu queria chegar, apesar de que houve alguns tropeços aí pelo caminho que é o normal, que quando você está na estrada vocês sabem que é sujeito a tudo e foi tensa a situação, gente, uma situação assim bem inusitada, já digo, sabe, na nossa vida porque a gente quase não pega tapetão caipira, né, agora que começamos a pegar, então eu quis gravar uma situação aí pra vocês vou mostrar como eu postei ali no Insta, algumas pessoas acho que já devem ter visto e aí eu quero mostrar o que aconteceu ali pra vocês aí, tá bom? Foi muito tenso, mas porém, graças a Deus, deu tudo certinho aí, tá? aqui chega a dar medo, hein, gente vou esperar ele passar aqui pra depois o promessa passar ai, olha só o jeito que tá isso aqui tá aqui que pegou e quebrou, né, a vez passada ai, deu boa Jesus amado vocês vão ver aqui agora se não vai pegar chega a doer ai, se enroscou foi bem pouquinho bora que bora, olha lá meu Deus, tá patinando o caminhão lá, não sobe puta merda, agora também nós vamos ficar ai, ai, ai e agora? como é que faz? tá sofrendo para bem aqui olha aí, ó, gente parou tudo e não vai o caminhão não sobe olha, gente, como é que tá ali tá cabeçada o caminhão e não vai não consegue subir desceu lá, dá uma olhadinha aqui, olha, gente é um nove eixo não subiu tá patinando começou a dar cabeçada ali, né e não foi o promessa eu levantei, olha nas alturas ali ele tá com o dentinho quebrado, né como fui reportando ali pra vocês pra poder passar na ponte olha só o barro que tá aqui a fila lá, olha sem condições de passar BR-163, né o palco do momento agora eu só tô com medo de a gente conseguir não sei se a gente vai conseguir subir isso aqui, né essa ladeira vamos ver aqui se ele vai ele vai tentar, eu acho, de novo vamos ver lá deixa eu ver ali, ó nossa, olha caramba olha, o caminhão chegou a morrer gente, é complicado, viu o top aqui é forte pra caramba não vai ele não consegue eu deixei o promessa, olha numa boa distância por medo de deslizar, né vamos esperar aí, certo um trator, o que é uma máquina pra puxar o rapaz aqui e ver se não vai ter que puxar nós também, né não tem não, hein olha aí, gente não sei se é patrola nunca sei, né vou informar pra vocês sei que, olha eu vou puxar eu vou sair de perto deixa eu vir por aqui, gente por trás porque eu tenho medo que escape esses cabos aí é uma pancada violenta olha aí, ó escapou? arrebentou caramba aí, ó o que aconteceu é um pedaço de olhada ó, meu Deus aí eu falava pro cara que a boneca afastava em cima da porta pois é, eu acho você afastava também eu acho que eu vou afastar ali, né é, vamos ver o que ele vai fazer eu só consigo eu saio passar lá e ir por aqui, ó será que eu consigo subir aqui? mas eu acho que o seu é capaz de subir o seu não subiu o seu não vai meu Deus nem falha se ele voltar de novo pra trás aí eu vou pedir pro cara voltar lá pra nem sair ele vai cozinho, ó aí, ó agora vai amor por que que a máquina não subiu, não foi? a máquina que tem que ajudar? ai, que arrebentou caramba ô meu Deus eu costumo mandava aquele cara afastar é, eu vou descer um pouquinho ali vamos descer lá, gente antes que aconteça um macaco que eu tô com medo e olha que eu deixei já numa boa distância, né agora eu não sei o que que vai acontecer aqui o que que a gente vai fazer, viu pra poder sair daqui caramba vamos pedir pra ele então pra gente descer mais um mais um pouquinho só olha o barro é que aqui não tem a gente tá liso até de chinelo imagine ô moço oi você que tá com a caminhonete você pode descer um pouquinho pra trás pra mim voltar obrigada minha tolei aqui, gente meu Deus você tá doido então vamos aqui, né puxa promessa oi graças a Deus ai meu Deus pois é nossa também tenho medo pior, né olha só como que tá o céu pra chover Jesus amado depois daqui depois daqui vai embora, né é, pode chover mas não pode chover será que ele consegue subir agora tá um pouquinho mais no seco, né a patroa não sai é, pior tá difícil, gente foi pior, que não sei O pneu Deve funcionar de novo Mais uma tentativa Será que vai? Vamos esperar aqui, gente Agora deu certo Meu Deus do céu Foi, gente Vamos embora agora Corajoso Bora Vamos lá, gente Descer agora Olha só a fila Agora é nós Aqui, gente Graças a Deus Deu certo Vamos ver se a promessa sobe Vai Ainda aqui, graças a Deus Ai meu Deus Ele dá uma patinadinha Vou jogar mais pro seco Aê Dá um tchau pro povo Olha só Foi Glória a Deus Antes da chuva ainda Olha só o temporal que vai cair Graças a Deus Deus é Pai Agora nós já estamos Engatado em outra carreteira Já estou aqui Esquentando a máquina Pra gente poder Pedalar a bicicletinha Aí Pra São Paulo Guarulhos Agora nós vamos Temos duas entregas Aí no caminho Mas Gente Eu não sei quando Que a gente vai chegar lá Porque estamos bem pesadinhos Mas tudo bem Deus no controle No comando Dá tudo certo, né? Então é isso aí, gente Eu quero agradecer A companhia de vocês E que Deus abençoe A todos aí Tá bom? Beijo, beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus